Fala galera, eu não sou o Brenner Mariano e tá começando mais um vídeo aqui no canal do Brenner Como vocês estão gostando muito dos vídeos que eu trago aqui, eu pegando a câmera e trolando o Brenner Eu decidi, na verdade eu e o Vini, decidimos trollar ele hoje Vem, falou que é trollagem, não pode gostar de fora Galera, é o seguinte, antes da gente começar, deixa muito, muito like, se inscreve aí no canal dele E assim, ele já tá rumo a 2 milhões de inscritos Se você não assistiu, entra aí no canal dele, porque ele fez um vídeo nadando numa piscina de gelo seco E aí galera, por coincidência, sobrou muito gelo seco E eu pensei em fazer uma trollagem com ele Mas galera, aonde que o Brenner tá, né? O Brenner foi lá na casa da mãe dele, porque eu já tinha combinado tudo com ela Então eu pedi pra ela chamar ele, falando que precisaram conversar E aí ele foi, e adivinha, ele foi de carro, obviamente E eu e o Vini vamos zoar o carro do Brenner Com certeza, né Natal? Ele vai ficar nervoso É o seguinte, então eu vou preparar aqui as coisas, deixa eu mostrar pra vocês que tem bastante Bastante coisa aí Agora quebra Vamos guardar de novo Eu vou pegar aqui um pouquinho desse gelo seco Porque já dá muita fumaça O que a gente vai fazer que eu não expliquei até agora Eu vou simplesmente falar que o carro dele está pegando fogo E aí vai ter muita fumaça, assim, eu acho que ele vai acreditar Segura aqui, Vini Vai, porque olha, abre aí pra você ver o tanto de fumaça que já vai sair, ó Isso aqui, gente, é sem contato com a água que ele tá, tá? Então, tipo, ó, se a gente tá assim Ele fica soltando essas fumacinhas Vou pegar bastante gelo seco, vou colocar nesses potes aqui Tá bem gelado o gelo É, dá bem, né Natália? Esse é sinal que tá funcionando Nossa, é difícil de tirar ele daqui Galera, é o seguinte Estamos aqui com o gelo seco É, esse não é o gelo seco, né? Ô, Vini Ô, Vini Dá muito gelo, tá? A gente pegou esses dois sinalizadores de fumaça aqui Pra dar mais fumaça ainda E aí, vamos levar os dois Vamos logo, porque esse gelo aqui, ó, Vini Daqui a pouco Vira Vira É Gás Gás Isso, porque não é água, né? É, bora Galera, seguinte Acabamos de chegar aqui na garagem E pra quem não sabe Esse é o carro do Brenner Inclusive, tá bem sujo, né? É Eu trouxe copos descartáveis Por quê? Pra quem não sabe O gelo seco, ele dá uma reação com a água Inclusive, vou mostrar pra vocês que não sabem Aula de química Aula de química Aula de química aqui Galera, peguei uma pedrinha aqui de gelo É, Vini Natália, tá vazando o gelo todo, Natália Natália, o gelo tá vazando, Natália É tão gelado o gelo seco, gente Ele tá congelando a vasilha É, o sinal aqui tá funcionando Sim A gente vai colocar água aqui pra vocês verem o resultado que dá Tem um lado Não vão fazer muito barulho, não Ah, mas se bem que o Brenner tá lá no último andar É, ele tá lá no último, ó Olha só Olha isso O tanto Tá entrando em erupção Ó, isso aqui dentro do carro A gente pôs só uma A gente vai, tipo, encher de gelo seco E vai ficar isso aqui dentro do carro É, fica... Ou, gente, a água gela Ai, que delirio Ai, que delirio Ai, que delirio de novo Ai Às vezes eu acho que você é meio doido, Vini Eu sou Mas enfim, ó E ele demora Vocês tão vendo, mostra aqui, ó Vocês tão vendo que ele demora bastante, né E eu vou colocar várias pedrinhas de gelo Vamos ver se a gente fizer assim, ó O que que acontece? Nada Nada Absolutamente... Ai, é fumacinha E se eu beber essa água? Ó, vou beber Duvido, duvido, duvido Sabe o gosto de quê? Mentira Água com gás Sério? Ó, vai, vai É muito ruim, gente Que eu vou com gosto de água com gás Ó, véi É muito ruim Para de exagerar, menino Não, mas é porque é muito paia Água com gás É mais gostoso É, mas é toma uma Vai pra você engolir Cuidado, não pode engolir a pedrinha, tá? É ruim demais Mas, ó É muito divertido Vou pôr vocês lá dentro Será que é isso isso? Como que a gente pode pôr uma planta? Ô, Natália Uma planta de bruxa Vamos só ver Inclusive essa planta aqui Tá precisando de água Olha aqui Acontece nada Chegou uma pedra de gelo ali mesmo E no caso a gente só agou a planta mesmo E é isso, galera Galera, olha isso aqui Nossa, já gelou o pote Já gelou o pote Temos muito Inclusive eu encontrei Eu encontrei essa garrafinha E a gente pode pôr Isso aqui é tudo pra pôr dentro do carro, tá? Já é a preparação No Natália Natália Não Natália Vamos, vamos pôr Caraca, será que dá pra fechar? Ô, velho Ô, Natália Galera, a gente vai pôr todos os potes aqui no carro E aí a gente vai voltando com vocês Quando todos estiverem Só pra gente colocar isso aqui Vamos logo que isso vai acabando É, vamos rápido Galera, agora a gente vai ligar pro Brenner Ligar pra ele Ou já vão falar desesperado Desesperado, tá bom? Tá chamando, tá chamando Eu vou falar que o carro dele tá com fumaça Amor Amor Brenner Amor Deixa eu te falar uma coisa O seu carro, a gente chegou aqui embaixo pra vir na casa da sua mãe também E o seu carro tá saindo fumaça, velho Brenner, eu tô com a Natália aqui Desce rápido, mano Desce rápido Correndo, correndo Tá saindo fumaça, velho A gente tem que desligar Tá saindo muita, muita, muita mesmo Vem rápido, vem rápido É sério Desliguei Caraca Já vão preparar, já vão preparar Gente, eu vou acender o negócio aqui rapidão E a gente já... É isso É isso É isso Bom Nossa, bom Brenner do céu Tá pegando, mano Olha isso, velho Olha a fumaçada, velho Pelo amor de Deus Do nada começou, mano Do nada começou, velho Do nada Não, mano Mas é perigoso, é perigoso Mano, mas é perigoso, Brenner É perigoso É perigoso, Brenner É melhor ligar pra alguém, não Fumaça no piso do negócio aqui, ó Calma O que é isso aqui? Brenner O que? O que é isso? Brenner, esquece isso aí, Brenner Esquece isso aí, ó Ô, Brenner, esquece Olha lá atrás, pegando fumaça É atrás lá, Brenner Não, Brenner Tá pegando mó fumaça, Brenner Ah, que é isso, amor Brenner do céu É porque tava... É isso? Vocês tão falando sério? Não, é a fumaça que vai... Não, Brenner Essa é a fumaça do carro Que vocês falaram que tava pegando? Ô, conversa com a Natália aí Que? Ah, eu não, Natália Também o gelo seco ali... Ele não funcionou De verdade É... É assim... Engraçado, né? É isso? Vocês falaram que era o fogo que tava pegando no carro? Ô, Natália Foi culpa sua, Natália Presta atenção Vocês me ligam Eu estava aqui tranquilo Vocês me ligam lá em cima Eu nem sabia que vocês estavam aqui E falam que o carro tá pegando fogo Eu desço Tem uma fumaça bizarra saindo do carro Eu desço correndo É gelo seco e bomba de fumaça, gente? Ô, Natália É... Ah, não Foi ideia do vinho Você não viaja, não Foi ideia minha, não Foi nós dois em conjunto Vocês dois de verdade, velho Eu esperava mais Eu esperava mais Além de mal feita essa trollagem Não é mal feita nada Porque o senhor desceu desesperado É lógico O senhor te liga e fala assim Ô, seu carro tá pegando fogo Que você ia fazer o quê? Não, é lógico também Todo mundo desce Mas isso deu... Mas isso foi sinal que deu certa trollagem, tá bom? Deu certa sim, né? Deixa eu ver esse negócio aí É... Velho É... Olha esse aqui Vocês colocaram um monte de água com gelo seco, mano É... É muito legal Joga aqui em cima É que congelou Legal, né? Legal, né? Muito Eu tô achando muito legal Mas você caiu, Breni Eu caio Quer ver uma água muito gelada? Eu quero que vocês parem de fazer essas trollagens Vocês me deixam com o coração lá na mão, velho Ah, não É porque você não trola ninguém Você é o... Não, mas as trollagens que eu faço não são... Não, não Imagina Não Imagina... Tem mais coisas pegando... Saia fumada? Na verdade, tem Porbulhando o copo Mas cadê o vapor disso aqui? É que eu acho que o mil... É que acabou no caso Olha só, virou um bloco Não, virou um blocão inteiro Vocês não souberam nem fazer, velho Depois de um tempo, isso aqui por fora é água derretida, ó Eu falei com a Natal Mas não, se eu fizer assim, ó E dar uma olhadinha, ele... Ele volta Agora que eu tô mais calmo, eu tô achando legal É Agora que eu tô mais calmo, eu tô achando legal Mas, sinceramente, não faço de novo, não Não, se surgir a oportunidade, infelizmente, eu não posso prometer isso Nossa, eu olhei lá dentro, tinha um vapor saindo Eu olhei do lado de fora, tinha fumaça saindo por trás do carro Não era nem no motor Vocês falaram, não, motor lá atrás Eu falei, que motor aqui é lá atrás? Por que você foi falar motor lá atrás, sendo que o motor do carro é na frente, velho? Eu não sei Motor lá atrás Eu não entendi foi nada Por isso que eu comecei a falar assim, mas não tem motor atrás, o que tá acontecendo? Mas quando eu vi na mão dela, ela lá, tentando botar fumaça no negócio Mas aqui, deu certo um pouquinho, entre aspas É, em parte, deu certo, parabéns Mas aqui, você para de fugir das responsabilidades, porque ele deve ser de nós dois, tá bom? E esse vídeo aí, ele vai sair no canal de quem? Do Brenner Mariano, conhece? Esse é o meu canal? Exato Então, peraí, galera Eu acho que, então, esse vídeo eu tenho que terminar, né? Eu? Eu tenho que terminar Ó, eu confesso que eu caí Eu confesso que eu caí Realmente foi uma bela de uma trollagem Eu, assim, eu tava de bolo em cima com a minha mãe Minha mãe sabia disso? Como é que vocês entraram aqui no pré-eco? Eu contei pra ela Porque a sua mamãe já sabia que você irá ser trollado Pelo amor de Deus Eles ainda colocaram minha mãe pra fazer a trollagem contra mim Enfim, rapaziada Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Vou ver se eu tiro todos os gelos secos que tiverem aqui dentro Que eu não sei nem quantos ficaram E gelos secos é caro, hein? Não fica usando pra me trollar, não Até o próximo vídeo que eu vou trollar eles O canal deles também tá na descrição E é isso Um beijo e... Tchau Tchau